Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal da Slexia E hoje é Peter B. Park, do MHR Vamos lá, 3, 1 e plug Olha, como era é um burro de velho Olha, como era é um burro de velho Olha, como era é um burro de velho É uma docinha, velho É o Homem-Aranha do jogo, velho Caraca, bebê aranha também Caraca, bebê aranha também Caraca, bebê aranha Caraca, bebê aranha também Caraca, bebê aranha também o que é isso na teia do aracnídeo tem pavio não também tem pavão de gente da aranha me alerta o perigo homem aranha vai te salvar eu me toquei acrobacia na cidade com grandes poderes e grandes responsabilidades como se você sei porque eu ensinei o mares morado e agora você é uma aranha de verdade eu achando que eu era o único incrível caraca é muito foda velho você sabe saber se te fiz só me apaixonei casei agora geral me ama de grana investindo no restaurante de aranha vence vários bilhões caturei as costas um drone bateu na minha cara causamento em crise eu perdi a tia mãe liguei sem nada seu cabelo me levanta na parada você entendeu é só eu que mando nessa praça azul e vermelho no prédio uma aranha no meio escala no prédio os capotas dos peixes todo o Deus eu me sinto maneiro e o jogo vai balançar desse jeito preso na teia do aracnídeo vem pra vilão também vem pra bandido o dente da aranha me alega o perigo homem aranha vai te salvar caraca é muito foda velho muito foda o mhrap arrasou na música eu gostei muito ficou muito foda então esse é o vídeo peça gostar gostar deixa o like se clica na parte do vídeo que ativa o sininho e receita todas as notificações eu fui tchau e aí